A segunda etapa do Campeonato Brasileiro e a terceira etapa da Copa MS foi como nós planejamos, como nós desenhamos. Muitos pilotos do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, muitos pilotos também do nosso país vizinho, Guai, e muitos pilotos também da Copa MS. O nível foi altíssimo, só pilotos realmente de um nível muito forte em todas as categorias. Desejar parabenizar os sumatogrossenses que andaram, que alinharam, que se destacaram, que foram para o pódio em várias categorias do Campeonato Brasileiro. O trabalho que o Motoclube Sete Quedas, com seu presidente, nosso amigo Silvio Tavares, desenvolveu foi excelente. Uma estrutura impecável, arquibancadas, área VIP, sonorização perfeita. Nós tivemos lá dois locutores, o Paulo Sérgio e o Vilmar Leite, que os dois trabalham em uma sincronia perfeita. O Vilmar é um locutor extremamente técnico, conhece muito bem os pilotos, nos ajuda a desenvolver a corrida, a prova. O Paulo Sérgio é um show, é o showman na locução, faz um trabalho excelente. Então, foi tudo perfeito, graças a Deus. Nenhum acidente grave, a ambulância, os socorristas não precisaram, não tiveram trabalho, graças a Deus. Então, todo aquele trabalho, toda aquela conversa que o Júnior Amaral fez nos grupos, ele foi incansável ali, junto aos pilotos, para tentar explicar o que seria, qual a intenção de trazer um grande evento para o Estado. Deu resultado, deu resultado e com certeza desse evento nós vamos ter, vamos colher os frutos daqui para frente, porque a organização também foi impecável. Agradecer a equipe SH-23, ao pessoal da cronometragem, a equipe Alisson, a toda a equipe, todos os membros da SH-23 pelo trabalho, foi um excelente trabalho. E foi perfeito. Agradecer a todos os pilotos da Copemestre que compareceram, que atenderam o nosso pedido e tiveram presente junto com a gente. Tenho certeza que também gostaram e o evento foi um sucesso realmente, até eu me surpreendi com a organização geral do evento, com a capacidade dos nossos colaboradores, a capacidade do motoclube, do pessoal da manutenção de pista, tudo perfeito. Agradecer, desejar imensamente a todos os pilotos que compareceram nessa etapa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto